Para o Dia dos Pais, uma boa opção é fazer o presente usando técnicas simples de artesanato. Nós viemos hoje conhecer uma oficina criada especialmente para essa data. Venha comigo! O presente do Dia dos Pais é muito importante e fazer com que ele se torne inesquecível é o principal objetivo dessa turminha. As mãos pequenas não têm a habilidade da professora, mas o carinho e a força de vontade deixam a produção do presente muito mais divertida. Júlia se concentrou na caixinha que vai dar para o pai. Estou achando legal. Você acha que vai gostar? Uhum. Por que você escolheu a cor amarela? Porque é a cor preferida do meu pai. Na produção de uma caixinha como essa, você gasta aproximadamente R$ 10. O interessante é fazer com que a própria criança faça a caixa. Você precisará de uma caixa MDF, um pincel, uma tinta branca para a base e outra de uma cor à sua escolha, além de cola. A produção é simples. Primeiro você deve pintar a caixa com a base branca, fazendo movimentos uniformes. Deixe secar e a partir daí a criança pode pintar usando a técnica da batidinha, que é mais fácil, variando entre o banco e a tinta escolhida. Às vezes os movimentos não são bem executados, mas feitos com o coração. Depois de pintar e com a tinta já seca, é só passar a cola para conservar a pintura. Por cima pode ser colocado o que a imaginação mandar. Tem uma experiência que aconteceu comigo, que há dois anos atrás a minha filha estava com um ano e meio. Na correria do dia dos pais eu não tive como comprar o presente do papai. Aí onde com ela nós duas pintamos uma caixa, eu sujei a mãozinha, como ela é muito novinha, sujei a mãozinha dela de tinta e coloquei sobre a tampa da caixa. Que aí marcou aquele momento, a idade, aquela peça criada pela criança. E isso até hoje o meu esposo tem essa caixa, onde ele tem um carinho especial. Paula está grávida de sete meses e resolveu trazer o filho Arthur de um ano e meio para participar da oficina. Ele faz no tempo dele, porque ele só tem um ano e cinco meses, então ele pinta um pouquinho, para um pouquinho, então tem que ter muita paciência, por isso que eu tive que vir para acompanhar. Mas eu tenho certeza que o pai dele vai gostar muito. O pequeno Inácio resolveu adiantar o presente do paizão, que ficou todo orgulhoso. Muito emocionante, uma criança de cinco anos já se aprendendo a arte de pintar. Isso é muito importante. Obrigado. 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 Obrigado.